Está sendo realizada em Divinópolis a ação solidária da Cruz Vermelha para arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores que serão destinados à Sociedade São Vicente de Paula. Quem conta mais detalhes é o voluntário Clóvis Faria. Clóvis, fala pra gente qual o intuito da campanha. A meteorologia prevê um período de mais ou menos 20 dias de frio intenso. E nós escolhemos a Sociedade São Vicente de Paula por ser a única instituição onde você não ouve falar de corrupção. A Sociedade São Vicente de Paula tem sindicância e assim que recolhe os donativos, eles são entregues. Então a população não vai passar frio com essa entrega para os vicentinos. E já temos o apoio da Polícia Militar, que nos cedeu os pontos de arrecadação, como o batalhão, o posto policial da Avenida JK, da Rua Pernambuco, da Polícia Rodoviária e do bairro Interlagos. Temos ainda em Carmo do Cajuru o Bar Zinu, em Marilândia o supermercado Tonico e em Ermida a Secretaria Paroquial. Esses postos estão estrategicamente localizados para facilitar para que as pessoas não precisem de andar muito para entregar os seus donativos.